Oi gente, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que eu passo a misturinha nas minhas peças de fibra de bananeira. As peças que eu vou passar a misturinha, gente, são essas aqui ó, cesta, cachepô, suplá, e eu tenho mais peças, mas hoje eu vou passar só nessas porque eu tô com um pouco de pressa, né, pra terminar o vídeo, então eu tenho que agilizar. Primeiro a gente vai pegar um plástico, tá vendo aqui ó, forrei aqui esse plástico, gente, é um plástico, um saco de lixo que eu parti no meio, forrei aqui na bancada, e agora vamos começar. Pra essas peças aqui, eu coloquei esse tanto de água, gente, não tem medida, todo mundo tá perguntando, não tem medida, vai de peça, gente, o tanto de peça que você tiver, tá? Se precisar mais, eu vou fazer mais, se essa água aqui não dá pra esse tanto de peça, eu vou fazer mais misturinha. Eu peguei essa xicrinha aqui só pra eu ter uma base, do tanto de vinagre que eu vou colocar, que também vai do tanto de peça que vocês tiverem, tá? Aqui eu tô colocando vinagre branco, tá? Ó, vou colocar uma xicrinha dessa aqui, opa, e a outra é quase cheia. Pronto. Agora a cola, cola branca, tá? Só pra mim ter também noção da quantidade. Ó, uma xicrinha dessa. Tirar aqui com o pincel. Aí, gente, se essa aqui não dá, eu vou lá, faço mais um pouquinho. Se sobrar, eu nunca guardei, tá? Restinho. Eu volto remontando tudo de novo, passando novamente nas peças, até sumir tudo a minha aguinha aqui, minha misturinha. Mistura bem, tá? Então, vamos começar. Vamos começar aqui pela cestinha aqui. Faz um pouco de sujeira, gente, mas caça um lugar aí que vocês possam fazer lambança e depois limpar, porque isso aqui a gente tem que passar sem dó. E esteja o sol quente, tá? Que é pra elas secarem bem. Aqui, se for uma pecinha pequena, gente, vocês fazem só quantinha de pecinha pequena. Não precisa ter desperdício de produto, sabe? De misturinha. Porque as coisas hoje em dia estão tão caras pra gente comprar. Aqui até que cai no plástico assim, ó. Tem vezes que eu venho, torna e passa. Por dentro e por fora, tá? Aí, tá vendo isso aqui, gente? Ó, esses... Tá dentro pra mostrar, Mariana? Isso aqui que não sai, essas nozinhas aqui. Essa cola, na hora que passa, isso aqui vai sumindo. Elas vão ficando tudo grudadinhas na peça. Esses cabelinhos da palha, né? Ó, deixa passar bastante assim, ó. Passa nas alças, tá? Já foi tratada essas palhas quando a gente tá ali? Não, porque não foi tão tratada porque não tinha o vinagre, né, Mariana? Uhum. Né? Todas que a gente passa o vinagre com a cola, porque não pode. É só depois que faz a peça. Então, eu tenho que... Meu pincel aqui é meio pequeno. É bom que tivesse o mais largo. Mas dá certo. Paciência. Eu tenho mais peças lá dentro pra poder passar. Mas se eu vou passar nessas aqui... Só mesmo pra mostrar pra vocês. Porque tem gente que pergunta o tanto a quantidade. Não tem quantidade, viu, gente? Como eu já falei pra vocês, aí vai depender da sua... Da quantidade de peça, tá? Agora, a quantidade de misturinha... Não tem. E eu fiz aqui mesmo essa misturinha pra vocês verem esse tanto de água. Quantidade aqui na xicrinha. Só pra vocês terem uma base. Que eu também não tenho medida. Tá? Aí vocês vão mais ou menos no que dá pra vocês. Se quiser pôr luva, põe luva, tá? Aqui eu tô sem luva. Ó. Agora deixa aqui. Tá vendo o tanto que desperdiço, ó? Por isso tem que forrar um plástico, pra não cair nas suas mesas. Isso daqui, gente, é a pecinha que vai aqui dentro de cestinha, viu? Tem que passar também, ó. Passa nela por tudo, por... Na frente e atrás, ó. Essa aqui já tava... Já não adiantada. Gente, pode envernizar? Pode. Quando você passar essa misturinha aqui... E secar bem sequinho... Aí você vem com... Com verniz incolor, tá? Ou a peça é branca, você quer que ela fique assim, clarinha? Você vem com verniz incolor... Passa por tudo. Eu não tô fazendo uiz, gente, porque pra mim agora... Meio difícil eu comprar, né? Então... Tô reformando nos artesanatos também, de cimento. Então, tem bastante verniz. Mas pode envernizar sim, viu? Eu aconselho ter que ficar mais protegida ainda... Suas pecinhas de fibra de bananeira, tá? Eu tava falando pra você, gente... Que é bom fazer isso num dia de sol bem quente, ó. Que tá ventando. Olha que dia lindo que tá hoje. O dia tá maravilhoso. Pra gente fazer esse tipo de coisa. Bom que o vento ajuda a secar, né? É, o vento ajuda a secar, né? Essas aqui vai ficar o dia inteiro aqui no sol. Hoje tá um sol quente aqui, agora de manhãzinha, né, Mariana? Uhum. Mas vai esquentar mais. Mas vai ficar o dia inteiro secando essas peças aqui no sol. Quando o sol tá muito quente, eu deixo ela secando ali, ó. No solzinho, embaixo de pé de aboticada. Mas hoje tá meio frio ainda. Ainda é cedo. Ó, olha aqui no plástico pra vocês verem o tanto que cai, ó. Esse aqui não desperdiço não, viu, ó. Tem tudo aqui dentro, ó. Passa tudo aqui. Não pode desperdiçar nada não, viu? Tenha dó não, viu, gente, de passar a misturinha. E até é bom envernizar. Protege mais ainda. Se o verniz tiver brilho, fica mais bonitinho. Nossa, se o verniz tiver brilho, é isso aí, Mariana. Fica melhor ainda. A peça fica mais linda ainda. Olha, eu deixo até fazer assim, ó. Tá vendo? Ó. Encharcar mesmo. Encharcar, sem dó. Se você tiver uma bacia, pode pôr na bacia também. Mas eu prefiro fazer assim no plástico, ó. Próxima agora. Aproveitar bem isso aqui pra cair. Faz um pouquinho de bagunça, mas depois um pouquinho. Joga esse plástico aqui fora, se pode usar de novo. No meu caso, eu é lavo ele, deixei ele ali pra próxima. E a cola, gente, só pra não falar pra vocês. Essa cola que eu comprei é de um quilo. Eu compro ela na casa de material de construção, viu? Um vidro de cola grande, porque quando eu faço isso daqui, eu coloco bastante. Então, essa é a cola que eu uso. Cola branca, porque eu compro na casa de material de construção. Qualquer marca, né? É, qualquer marca. Vamos pegar o suplá. Já tem vídeo no canal, viu, gente? Ó. Fazendo essa lindeza aqui. Muito bonito. Eu tenho que fazer desse aqui, Mariana, quantos? Seis. Tem que fazer mais cinco. Tem que ser seis. Tem que ser seis, é. Apanha ele dos dois lados. Pode envernizar, igual eu já falei pra vocês. Principalmente suplá, viu? Que às vezes cai um pouquinho de alimento na hora das refeições. Então, aí é... Passa um paninho que já, né? Já sai sujeirinho e põe lá no sol. Quando vocês forem limpar, põe um pouquinho de vinagre na água, tá? Com um pouquinho de cola de novo. Que aí não... Sua peça continua firme. E protegida. Ó, passa bem assim, ó. Agora vai virar aqui do outro lado. Tá vendo? Já sumiu toda a cola da bancada, ó. Quase nada tem. Por isso que tem que aproveitar, forrando o plástico. Aqui é o avesso, né, Mariana? Uhum. Ó, tem umas lãzinhas aqui, ó. Elas vai juntas aqui, ó. Pode cortar, se der. Aí passa o fogo, gente. Eu não... Não conselho passar o fogo, não. De repente fica... Pra pegar fogo em tudo. É, pega... Aí pronto. Pega fogo em tudo ou fica manchada a peça, talvez, né? Não sei. Não passei o isqueiro, assim, na chama pra ver. Não. Tudo é caso de testar. Mas com muito cuidado ainda, que fogo não é brincadeira, tá? Ainda tem gente no... Tem um comentário, que eu nem sei quem foi. Que perguntou se isso aqui era nóde de bananeira. Não, gente. Isso aqui não é nóde de bananeira, viu? Isso aqui foi uma queimadura que eu tive muito tempo atrás. Uma queimadura com óleo quente. Hum, eu sofri tanto, gente. Foi queimadura de terceiro grau. Fala, né, Mariana? Uhum. Muito sofrido. Por isso que sempre na minha oração eu tô pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. As pessoas que sofrem algum tipo de queimadura, sabe? Até perde a vida, né? Porque é triste. Um queimadinho desse aqui eu sofri tanto, imagina, né? Uma pessoa que queima mais. Então, passando. Na gente, a bananeira nunca causou alergia, nem nada. Pra mim, não. Nem pra você, Mariana. Mas quem tiver medo, usa luva, né? Isso, Mariana. Você falou certo. Quem tiver, assim, alguma receio, pode usar luva. Gente, é poucas coisas que eu consigo fazer, assim, mexendo, assim, trabalhando com luva. No sítio, sim, gente. Eu pego no enxado pra carpir, no rastelo pra limpar meu quintal. É luva. Luva. Eu não faço esse tipo de coisa assim. Agora, lava a louça. Vou passar pra cá essa cola. Lavar a louça com luva. Não é pra mim. Né? Essas coisas, sim. Pra mexer com o cimento também, eu costumo usar luva. Na maioria das vezes. Na minha arte, eu tô usando luva. Só faltam esses dois aqui pra passar, gente. Aí, na hora que for pro sol, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ponha no sol junto, tá? Já terminei de passar a misturinha em todas as peças. E o restinho que sobrou, eu passei no balai. Que é esse aqui, tá? E passei aqui nessa bandeja. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente. Tá vendo aqui, ó? Dá essa levantadinha aqui, mas não tem problema nenhum. Que é só até secar. É porque tá molhado. Quando secar, isso aí vai ficar certinho. Bom? Agora eu vou colocar no sol. E todas as peças aqui já tem vídeo no canal, né, Mariana? Tem. Só essa aqui que não tem, mas é a mesma coisa dessa aqui. A diferença é que essa aqui é a bandeja mais baixinha e essa aqui é uma sexta que é mais alta. Mas todos têm vídeo no canal aí. Só vocês dão a navegada aí. Gostam de alguma peça. Faz aí que vocês vão amar. Olha que bancada mais rica, gente. Tchau, tchau. Coloquei aqui no sol, gente, em dois bancos que eu tenho aqui no jardim. Porque aqui é o lugar que pega bem sol o dia todo. E vamos esperar secar. E eu vou virando, viu? Eu viro de um lado pro outro, até eu perceber que já secou todas as peças. Aí, no caso, se eu fosse vernizar, quando secar todas, aí eu passar o verniz. Mas aqui, no caso, eu não vou passar, né? Então, secar e levar pra dentro. E o suplá, gente, ele tá com o avesso pra cima, tá? Aí eu venho virando, porque senão ele fica meio incombocado. Aí fica ruim, né? Então, eu venho virando ele, de vez em quando eu venho aqui e viro ele, até dessecar dos dois lados. E aqui eu coloquei o balai desse lado aqui, tudo certinho, ó. Aí vai secando. E espero que eu tenha que tirar todas as suas dúvidas, tá, gente? É o jeito que eu faço com as minhas peças. E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, com tudo isso que eu expliquei, é só me perguntar que eu respondo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostam. Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Eu estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!